Que linda melodia, que lindos acordes, que lindas passagens musicais. Quando estou inspirado, fico fora de mim, não sei se outros autores se sentem assim. Esta feia de poeta, não me deixa sossegado, este espírito de arquista, conseguiu me dominar. Me dominar, parece que ouço um orquestra contando, ao que era poder violão e canseiro. Quando terminar o meu delito, teremos mais que o samba no terreiro. Tinha pedido ao Criador que não queria mais conforto, porque me achava cansado. E a minha imaginação, o samba é obsessão, que eu não posso evitar. E daí mais uma melodia, eu fiz para cantar com alegria. Que linda melodia, que lindos acordes, que lindas passagens musicais. Quando estou inspirado, fico fora de mim, não sei se outros autores se sentem assim. Essa feia de poeta, não me deixa sossegado, este espírito de arquista, conseguiu me dominar. Me dominar, parado e filoso, no orquestra contando, ao que era poder violão e canseiro. Quando terminar o meu delito, teremos mais que o samba no terreiro. Quando terminar o meu delito, teremos mais que o samba no terreiro. Tchau.